Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que me veio na cabeça, que são as escolhas conscientes. Um tema meio maluco assim, né? Eu penso, o que é consciente pra mim, entendeu? É quando, além daquilo do que eu aprendi a minha vida inteira, terrena aqui, que eu tenho conhecimento, que entre aspas certeza, né? Que eu tava aqui, né? Sobre os dogmas, o certo e errado, toda essa dualidade, aquilo que eu puxei pra mim como verdade, entendeu? A minha verdade, que ressoa comigo, entendeu? Aí eu fico pensando que eu uso isso pra fazer a minha escolha consciente e também a parte etérica, astral. Aquilo que ressoa com a minha existência em questão de outros mundos, outras frequências, coisas que eu nem explico, entendeu? Tem certas coisas que é, sei lá, cara, vem com a gente de brinde e nem tem sentido, a gente nem aprendeu aqui embaixo, sabe? É uma coisa meio maluca. Quando você consegue juntar como se fosse a matéria e o espírito, entendeu? Tudo uau, numa coisa só, você começa a olhar fora da roda do hamster. Você começa a olhar fora da matrix, assim colocando, entendeu? Você começa a olhar e ver que você consegue dar passos pra frente naquilo que você quer experimentar pra você mesmo e aí a coisa fica legal, entendeu? Sabe? Imagina, né? Que nós estamos aqui, eu sou uma das biancas, né? Existem outras, sei lá quantas, em quantitativo, entendeu? Biancas por aí, em diversos, multiversos, linhas de tempo, etc. Tanto faz em suas experimentações. Cada uma de nós que começa a fazer escolhas conscientes, a gente anda pra frente, entendeu? E quem vai, e vai passando esse conhecimento pras outras biancas, intuitivamente, de uma forma, através de uma linha que une a gente, não sei o que explicar, uma frequência de ressonância que vibra entre todas as biancas. E todas elas começam a andar pra frente. É engraçado, entendeu? Uma coisa maluca, né? E aí, você vai dando força, não sei, cara. Nossa, que louco, cara. Acabou a bateria do negócio aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui. Aí, você vai dando força pras outras biancas, e as outras biancas também vão dando força pra você. Entendeu? Incrível, né? Ó, eu passei de minha luz. Coisa do café, tá legal, né? Aí, você fica pensando, né? Puxa vida, nas escolhas conscientes, você pensa, eu não tô satisfeito com a minha vida. Eu não queria que tal coisa, tal coisa, tal coisa, ficasse se repetindo, porque eu não quero mais. Simplesmente, você tira o foco dessa energia e começa a abrir o seu campo vibracional pra aceitar, entendeu? Novas possibilidades, entendeu? E, de repente, num sonho, numa meditação, ou um exemplo que você vê num filme, ou qualquer coisa que te instigue, porque nada é ao acaso. Essas coisas são recadinhos do universo pra você, entendeu? Você começa a ver novas possibilidades. Se você tem uma ideia, você corre atrás. Quando você começa a sair do lugar, porque você quer sair do lugar e andar pra frente, a coisa fica legal. Você começa a ser senhora do seu destino, entendeu? Sabe? E aí, dá um certo receio, né? Porque a gente não foi ensinado a isso. Dá um medinho, um frio na barriga, porque aí você pensa, puxa, aquilo que eu tô empregando, né? E colocando na minha vida como objetivo tá muito diferente do que me foi ensinado. O que me foi ensinado é que devemos ser honestos, devemos estudar muito, trabalhar muito para ter uma vida digna, honesta e criar nossos filhos aqui embaixo e morrer. Isso que foi ensinado. E, de repente, você começa a pensar fora da caixinha, entendeu? Você começa a pensar, peraí, se eu quero trabalhar, entendeu? Mas eu quero trabalhar outros fatores que não sejam só a sobrevivência, ou só acumular recursos, entendeu? Eu quero acumular experiências, eu quero acumular aprendizados, eu quero melhorar a minha frequência, eu quero fazer diferença na vida das minhas filhas ou de quem tiver a minha volta, eu quero ter um certo propósito que não é um propósito grande, entendeu? Não, eu só quero me divertir aqui embaixo. E a coisa começa a ficar diferente, entendeu? Sabe? Então, eu fico pensando que cada um de nós deve seguir o seu instinto interno, entendeu? É que a gente não é ensinado a como ouvir este instinto, não. Porque ele fica uma voz calada, né? Digamos que a sua vida inteira você calou essa voz, agora que você quer ouvir ela, não fala, né? Mas é uma coisa que é um exercício de provocar novamente essa voz voltando. Eu acho que as energias do planeta agora estão instigando essa volta de você para você mesmo, por dentro. Esse momento de quarentena, etc. Tudo isso te traz certos insights meditativos, né? Que te deixa, uau, sei lá, abre novos caminhos de possibilidades, entendeu? Eu fico pensando que esse momento é um momento luz, entendeu? Apesar da gente só ver notícia ruim, aí o apocalipse, vai todo mundo morrer, o vírus vai matar todo mundo, entendeu? Será? Eu fico pensando, gente, dezembro, virada de dezembro do ano passado, a luz estava tomando um aspecto enorme, estava tudo muito legal. O que aconteceu para perder o controle? Perdeu, gente, entendeu? Sabe? É que assim, eu acho que é um despertado coletivo. Muitas pessoas precisavam acordar. E como que você tira tanta gente da rodinha do hamster, entendeu? Através de... Olha de novo a luz, capeta. Através realmente desses insights, né? Insights não, dessas tragédias, entendeu? Ali não. É, luz. De fazer as coisas... As pessoas saírem daquela rodinha de hamster, pensar daquele jeitinho certinho, começo, meio e fim, começar a pensar em outras coisas, começar a pensar em si mesmos. Quantas pessoas não estão aí pensando que talvez trabalharam a vida inteira para uma mentira? dar um nó na cabeça, né? Mas eu acho que cada um vai achar o seu caminho de volta para si mesmo. E eu acho que isso daqui tudo vai ser uma coisa muito legal. Enfim, façam escolhas conscientes. Faz a sua vida para fazer diferença, entendeu? A gente não está aqui embaixo para fazer uma vida igualzinho. A gente não tem que ser todo mundo igualzinho, ou ser mediano, ou ser o melhor do melhor do mundo, o pior do pior do mundo. Escolhas conscientes, entendeu? A gente veio aqui fazer um negócio muito legal, entendeu? Vamos fazer, entendeu? Sabe? Nunca venda os seus sonhos, não deixa de ser quem você é, entendeu? Sabe? Não tem preço, entendeu? Sabe? Dinheiro é uma coisa muito estranhamente bizarra, a gente precisa dele ao mesmo tempo, a gente pode ter ele, mas ele não pode ter a gente, entendeu? O que nós somos está acima disso, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Sabe? E se você quer ter dinheiro, porque é legal ter dinheiro, fazer bagunça, comprar coisas, fazer coisas, possibilidades e tal, você pode isso, coloca na sua linha de, aqueles negócios de escolhas conscientes, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, fazer coisas legais, ter abundância, entendeu? Mas eu também quero ter tempo, também quero ter qualidade de vida, quero ter o meu aprendizado, quero estar no controle, não quero ser escravo de um monte de coisas que a gente tem que fazer para continuar tendo dinheiro, não é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero ser escravo, eu quero ser livre, e aí vem aquele questionamento maluco, né? Da vida, entendeu? Escolhas conscientes, as outras biancas interagindo, eu interagindo, todo mundo, uau, 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 quem pode segurar isso, gente? O negócio já começou, tá incrível, entendeu? Cada dia que passa, eu tô tomando mais contato com coisas que eu nunca aprendi na vida, pensamentos que eu nunca tive antes, entendeu? E sensações incríveis de outras realidades, eu não sei te explicar, como se, uau, a gente nunca chegou tão longe na luz, entendeu? Sabe? Nunca, entendeu? No meio de toda essa coisa, quarentena, porque quarentena, nunca falo do vírus, o planeta Terra é um planeta que zoou, deu errado, um projeto que deu errado, entrou em quarentena para proteger o resto do mundo, nunca aqui dentro a gente conseguiu ter um avanço tão grande, vamos confiar nisso, gente, sei lá, vamos espalhar, fazer coisas legais, entendeu? Confia no fundo da sua alma, pergunta o que é para ser feito, entendeu? Sabe? Faça escolhas conscientes, mesmo que seja ficar parado ou dar um passinho para frente, entendeu? Sabe? Mas não tenta voltar para a zona de conforto, o anterior, sabe? Aquelas coisas, sei lá, estava tão bem quando as pessoas decidiam por mim, estava mesmo, entendeu? É isso que você quer, a gente vê jovens, pessoas jovens, pensando em suicídio, gente, criança com depressão, é isso que a gente quer mesmo, cadê aquela fagulha bonita daqueles ciúmes que a gente via quando era pequena, história sem fim, o labirinto do David Bowie, entendeu? Que fazia a gente vibrar, porque tinha alguma coisa a mais que a gente não sabia o nome, mas que a gente risuava com isso, era uma coisa incrível, quando a gente assistia num filme nossa alma ficava vibrante, entendeu? Vamos atrás disso, é para isso que a gente está aqui, gente, gratidão, obrigada. 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 Obrigada.